Música Domingão com muito pagode, você acompanha aqui, programa na balada, vamos lá, mesa de bar, domingo, pra vocês. Música E continuamos aqui no mesa de bar. Vem cá, Elson, que pegada aqui em pagode aqui no domingo, hein? Pois é, pagode tá pegando firme no segundo domingo, no tempo certo, e a tendência é cada vez aumentar, porque o público é bom e... Oh, que mulherada bonita que tem aí, hein, cara? Também, é o que faz, ó. É ótimo o público! Tendo mulher, os homens bem, né? Vamos bem. Vem cá, divulga o pagode e começa cedo aqui, né? Começa às 18h30. E vai ter umas 23h, né? É o... Pessoal faz um happy hour aqui, se quiser curtir pra frente, vai pra frente. Pra primeiro eu venho aqui. Vem cá, e sem contar que também tem terça-feira, terça-neja, com chuleta aí, né? Com certeza, ó. Vem conferir a terça-neja, com chuleta, que é, olha, é sensacional. Vem experimentar, quem vir vai gostar e não vai se arrepender. E olha, também comandando aqui, esse domingão com o pagode do Mesebar, Jefferson. Como é que tá a pegada aí? Tá bom, Marcelo. É o que vocês estão vendo aí, só a gente bonita. Como vocês viram na imagem aí, é só isso. Domingo, pagode e aqui no Mesebar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Arquipa. 逮,